Então, para quem está querendo trazer exclusividade e a beleza que só a madeira de verdade consegue trazer no projeto. Um forro feito com esse deck de garapa vai fazer do seu ambiente um ambiente muito exclusivo, o que é muito raro conseguir um forro com réguas dessa largura. E, claro, com a qualidade de planeagem da Macau Madeiras, a gente consegue um nível de acabamento excelente. Sem falar, uma grande vantagem em usar um deck como forro é que, com qualquer intercorrência de goteira ou qualquer problema que você vai ter em termos de manutenção, é só você arrancar uma régua, certo? E fazer a manutenção. Nos forros tradicionais, o encaixe, macho e fêmea faz você ter que tirar todas as réguas para assim conseguir dar a manutenção. Então, sem falar que a gente está falando aqui de um revestimento de madeira de 2 centímetros de espessura, o que vai tornar ele ainda mais resistente. E, é claro, a beleza que só a madeira de verdade, principalmente uma garapa que é tão linda, consegue trazer ao projeto. Para mais dicas, manda aqui a pergunta que a gente responde para você. E, é claro, a gente vai ter que tirar todas as réguas para você 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 ter que tirar